E aí vai falando sobre a comunidade, mostra o buraco, o que é que a gente está precisando fazer com esse buraco aqui, para tampar ele. A sua vez de tudo que a gente está acontecendo aqui, gosta de apelar o país. Está filmando aqui, não está? Eu morava no Rio de Janeiro. E tinha 25 anos, 25 anos que eu não vi a minha família aqui de feio de santo. Aí me separei do pai de Bianca. Toma aqui, Raíssa. Aí vem. Aí cheguei aqui e fui morar com meus irmãos, três rapazes solteiros. Aí tem três rapazes solteiros. E aí... Toma, Raíssa. E aí eu montei um salão ali na cidade nova. Mas aí eu tive um problema, que eram três rapazes solteiros que moravam sozinhos. E eles levavam namorada. Como moravam sozinhos, eu estava acostumado a levar namorada a qualquer hora. Aí o que aconteceu? Eu pensei que não ia dar certo. Eu tinha que alugar uma casa. E além de eu pagar o aluguel do salão, eu ia ter que pagar o aluguel de uma casa também. Aí eu falei, Bianca, acho que a gente vai embora. E aí falaram da gente aqui da ocupação, né? Que estava tendo as reuniões, coisa e tal. Aí eu falei, eu vou lá ver. Não custa nada, né? Vou lá ver. Aí me vê. Aí cheguei aqui. Aí falei com o Joaquilson. Aí ele falou assim pra mim. Tu quer vir morar aqui? Acho que não quer não. Eu falei, não, menina, eu quero. Ele falou, então eu só te dou o terreno se tu trouxer já o material. Aí eu acredito que tu vai morar. Aí eu vim. Aí fui comprar o material. Aí ele me deu lá dentro daquele buraco lá embaixo. Aquele buraco ali. O meu barraco era lá em cima. Aí eu precisava de alguém pra construir, né? O barraco. Eu não sabia construir um barraco. Aí foi quem entrou em cima, o Adriano. Aí ele chamou o Adriano pra construir o barraco. E desse barraco, o Adriano construiu o barraco. O Adriano me cobrou 150 pra construir o barraco. Eu pinche e enchei. Aí só paguei 120. E terminou que o Adriano fez o barraco. Eu nem morei lá. Vim morar aqui nesse terreno mesmo. Adriano, né? Passou a lábia. E aí? Vim morar mais Adriano. E aí, tá aí. E já faz quanto tempo que tu tá aqui? Já faz dois anos e... Dois anos e quantos meses? Dois anos e oito meses. Dois anos e oito meses que a gente tá aqui. E aí, Deus me deu uma filha de presente, que é a filha dele, né? Que a minha tia é da raiz. Eu já tinha a minha, que é a Bianca. E Deus me deu mais dois filhos com o Adriano. Que é Abraão, que morreu, e Arthur, que morreu. Tá aí, correndo. Tu é o Homem-Aranha, Arthur? Tu é o Homem-Aranha? Não. Nós foi dentro do primeiro dia. Mas nós não ficou quase três anos aqui, nós saímos e depois voltamos de novo. Já o Kielso que foi lá onde a gente morava, nós morava em um beco de aluguel. Beco de Dona Margarida. Morava umas dez famílias, né? Que tá aqui. Que veio tudo pra aqui também, junto com a gente. Aí a gente deu nome, só que nós não sabia onde era o terreno. Nós não sabíamos onde era. Vem, Jona, pra moça filmar tudo bem. Nós não sabíamos onde era. Aí veio todo mundo sem saber, porque se falasse onde era, ia um contar pros outros. Aí não ia dar certo, né? Quando chegasse aqui o dono já tava. Aí veio todo mundo sem saber, de madrugada, um dia de sábado. De manhã. E daí quando você saiu daqui, foi por quê? Nós achamos uma chácara pra tomar conta. É normal. Faz parte da família. Nós achamos uma chácara pra tomar conta. Aí eu ia ganhar um salário e minha maridinha ia ganhar outro. Aí a gente foi trabalhar. Aí só que trabalhou um ano e pouco, não deu certo e voltou de novo. E vocês sempre ficaram aqui? Não. Nós temos nosso barraco ali. Só que o barraco não tava dando, não. Tava molhando as coisas tudo. Aí nós passamos um dia aqui. Porque eu disse que já vai ganhar as casas, né? Vem passar um dia aqui. Mas se não ganhar, a gente vai ajeitar o barraco pra ficar. E o que que funcionava aqui onde você tinha? Aqui? Vi dizer que era uma fábrica de leite. Não, aqui onde? Aqui. Aqui era a escola. Aqui. Tô muito acostumada. Só podia ser. Bora, pra fora. Senta aqui. Vem. Aqui. 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 Tchau, tchau. A gente chegou, a gente ficou dormindo, tinha muito mato. Quando a gente chegou... Aqui não tinha como a gente ficar cada um em seu terreno, porque tinha muito mato aqui. Tem até uns árvores aí na mão das meninas, quando a gente chegou aqui logo. Muita foto. Que os matos eram muito grandes aqui. Aqui ficava cheio de... do que não presta, sabe? A gente não encontrou tudo. Muita coisa ruim ficava aqui. Então, quando a gente chegou, a gente ficou dormindo tudo lá em cima, naquele local, que a gente tá querendo botar a escola. Mas até hoje ainda não foi... não foi organizado. Todo mundo de força, facão, enxada. E as mulheres. Aí nós invadiu por... Aí nós deixamos por essa rua aqui atrás. Chegou lá embaixo. Aí disse, vai ser aqui. Vai ser aqui. Aí disse, rapaz, não vai dar certo não. Porque vai vir aqui. A polícia veio, levou, tirou todo mundo, derrubou todo mundo. Os piquetes, todo mundo. Aí disse, não, mas não tem problema não. Aí nós veio, as mulheres ficam lá no colégio, lá em cima, fazendo café, limpando, tudo. Aí disse, olha, a gente vai limpar. Os homens começam por aqui, limpando. A gente vai subindo, limpando. Quando o café estiver pronto, aí a mulher chama a gente. Grita a gente, a gente vem tomar café. Quando o almoço estiver pronto, a gente vem, almoça e volta. É pronto, foi nessa luta. Nessa luta que a gente conseguiu aqui. Certo? A gente passou aqui 30 dias, depois mais 30. Limpando. Depois aí marcou tudo. Aqui é 10 por 20. Aí nós conseguimos umas estacas. Lá na UES pra fazer. Que o guarda não queria deixar a gente entrar de carroça lá pra pegar. Foi um dia e domingo, só segunda. Com a ordem do... Do erretor de lá. Aí disse que a gente invadiu na torre com carroça e tudo. Aí ele disse, só pega o que puder aí de madeira aí. Bota na carroça, duas carroças. E o resto nós levamos no ombro, o que puder. A gente foi, aí trouxe. Aí botou tudo no chão, contou. Cada estaca pra cada um. Quatro pra cada um. Aí fez a armadilha dos barracos, cavou, fez. Aí depois nós veio construindo, aos poucos. Depois a gente começou a... A... como é que diz? A... Cruzar os lotes, né? A demarcar os lotes. Demarcamos os lotes, demarcamos as ruas. E aí depois viemos fazer o sorteio dos terrenos. Já que foi pro sorteio. Cada um ficou, pegou um papelzinho. Foi pro sorteio. Aí cada um pegou um papel. No papel que tinha o número do terreno, foi onde a pessoa ficou. E aí eu fiquei nessa... É... Incubrido da parte de... Infraestrutura, água, luz. Do que a comunidade necessitar, né? Como até hoje eu saio fazendo aí. Onde tem um cano quebrado, vai lá com o cerro. Tem um fio, vai lá com o cerro. E é isso aí. E vocês trabalharam em mutirão, até construiu os barracos, não foi? Alguns foi. Alguns foi em mutirão e outros, as pessoas que já tinham mais pressa mesmo, foi botando a mão e agindo. Cada um foi fazendo a sua parte. O terreno já foi, já tava demarcado. Os lotes já... Cada um já tinha a sua loja, já sabia onde era que era. E aí foi indo. Cada um ficou com o seu terreno e foi cuidar da sua vida. Mas essa parte assim de... Da união, continua a mesma coisa. Não é porque cada um tava no seu terreno que acabou, não. A gente é a mesma coisa. É mutirão pra limpar os terrenos, a gente limpa a rua. É... Várias coisas, atividade. É final de ano. É, a gente faz várias atividades aqui. Fazer reunião, o que tem a gente fazer. E vou fazer alguma atividade na rua. É tudo sobre união e mutirão. E conversa, né? É muito diálogo que acontece. Duas horas da manhã. Todo mundo capinando, roçando o mar. Limpando isso tudo aí. Foi engraçado, né? Foi um mistério assim. Apareceu... Assim, um movimento, né? É que todos unidos, as coisas são diferentes. Uma pessoa só vive perdida, sem saber o que fazer. Mas quando se junta cinco, dez pessoas, já é um movimento. Entendeu? Aí já foi tudo... Já foi melhor pra minha própria vida. Porque eu não tinha nada. Eu dormia ali, eu dormia acolá. Eu dormia ali, eu dormia... Em cada ponto que tem aqui dentro de um galpão desse, eu dormia. Mas eu não tinha a minha segurança, porque eu não tinha um vizinho. E hoje eu já vivo bem aqui dentro. Saio pra trabalhar, despreocupado. Deixo as minhas coisas aí. Porque eu tenho certeza que... Alguém tá olhando o meu barraco ali. Alguém tá olhando, tomando conta. Até mesmo da minha vida, eu dormindo. Melhorou. Não é 100%, é 1000%. Melhorou na minha vida aqui dentro. Tem um momento que é coletivo, é a maior parte, né? Por exemplo, como aqui. Mas tem coisas que são bem individuais, como... Cada um resolver seus problemas de documentos, por exemplo. Se a gente vai junto... Se uma perna quebra, acabou o movimento. Então todo mundo vai ter que ajustar os passos, por exemplo. Alguém tá faltando documento, amanhã quando a prefeitura chegar com suas autorizações, pra que cada um vá fazer, sei lá, transferência de título, retirada de documento com isenção. A correria tem que ser certa. Porque senão, por exemplo, um vizinho que não fez vai atrapalhar 30 que fizeram. 15 que fizeram, vão ser atrapalhados por 15 que não fizeram. Já que o processo é coletivo. Ou só vai um, quando todos forem. Não é? Então tem essa questão também. Cada um se vendo o que é que precisa pra ir agilizando na correria. Certo? Foi o próprio Jaquelsco que escreveu. Na madrugada. Quando a gente acordou de manhã, já tava lá, escrito lá. Contra a história de... Ele, na realidade, ele tava contando a história dele mesmo, né? Que... De um homem que dormia no barraco. De plástico. Que na madrugada começava... Ele acordava com os pingos caindo na testa dele. E tal, se relatando dele mesmo. Contando a história dele mesmo. É... Só você lendo, parando, assim, pra você entender. Porque... O negão tinha... Tinha uma mente brilhante. Tinha uma mente... Abençoada mesmo. Como que vocês conhecem o Jaquelsco? Eu conheci o Jaquelsco através dessas reuniões que a gente fazia lá. E outros pessoal já faziam no Firancês. Que era uma casa que ele tinha lá no Firancês que ele chamava o Fundo do Mar. Aí eles já faziam essa reunião lá. Aí quando decidiram mesmo de... De acampar aqui, ocupar. Aí a gente foi fazer reunião lá na universidade. Mas eu já conhecia ele. Não tinha intimidade. Já conhecia ele. Já vi ele há muito tempo. Mas não tinha intimidade. Aí a gente veio pegar a intimidade. Se conhecer aqui mesmo. Porque tem uma afinidade aqui. Foi como eu conheci ele. E o Ju já conheceu ele aqui, né? Eu ouvi falar dele lá na Cidade Nova, né? Porque tinha um rapaz que é carroiceiro. Que ele pegou um terreno aqui. E aí ele falava lá. Das reuniões que aconteciam aí. Aí falou pra minha irmã. Pra poder... A gente tá vindo pegar. Mas aí foi como eu falei. Eu não vim. Só vim depois. Quinze dias depois. Que já tinha ocupado. Aí eu conheci a peça rara. Peça rara mesmo. Porque é igual a ele, meu filho. Não sei se vai nascer outro igual, não. Tá difícil. O cara que... Ele era um tipo de cara assim. Ele levantava pela manhã. Ele procurava... Sair de barraco em barraco. Sabia quem tinha café. Se alguém tava com fome. Se alguém tava sentindo alguma coisa. Se o menino tinha leite. Geralmente o cara que ele se preocupava com o povo mesmo. Tá ligado? Ele se preocupava legal mesmo. Quando eu chegava na casa de um que não tinha alguma coisa pra comer. Saia de casa em casa. Me dava um arroz. Me dava um feijão. Me dava uma coisa. E agilizava. Não deixava ninguém em falta. Ele fazia assim. Ele levantava quatro horas da manhã. Aí chegava aqui. Chamava Adriano. Aí ficava conversando ali. Aí falava. Tem o que aí? Café ou chá? Aí a gente se tivesse café. Dava café. Se não tivesse café. Dava o chá. Aí ele chegava em outro barraco. E pedia também. Que era pra ver se a pessoa tinha o que comer em casa. No barraco que ele chegasse e pedisse o café ou o chá e não tivesse. Aí ele voltava. Ninguém tinha. E falava assim. Pô, velho. Aí vamos fazer o almoço coletivo hoje. Vamos fazer o almoço coletivo. Vamos falar. Mas só esse um. Oi, chá. O meu café. Ele fazia hoje de manhã. Oi? Fazia hoje de manhã. Então mistura hoje de manhã. É? Fazia de manhã. Não é pra pancher a parrinha. Não quero ter jantar mais. Não é pra pancher a manhã. É, né? Não é pra pancher a manhã. O foco. Claro. Sei lá. Não é pra pancher a manhã. Tá bom, como é? E eu faço isso. Esses pessoal lá de mim. Tá aí. Eu não leo nada. É uma tarde. É uma parrinha. A morte de Joaquilson. O momento mais triste da minha vida também foi esse. Que, como é que a gente tá convivendo com uma pessoa, de uma hora pra outra, morre do nada. A gente sabe aquela notícia. E a gente vai pra aquela viagem ver aquele cara moderno, 27 anos, dentro de um caixão, do nada. Como é que a gente deve se sentir? É muito doloroso, gente. Uma pessoa que era um pai aqui dentro, um pai. E se ele estivesse aqui agora, nesse momento, aqui seria melhor, mais do que estar. Porque que um dele decidia, vou fazer, velho, vou fazer, vamos fazer. Se ele estivesse aqui, já tinha alado umas duas caminhadas só esse ano, já. Mais duas visitas, né? Mais dois encontros de movimento, assim, esse negócio. E ele que sabia como dialogar com... Tava um plano aí que a gente, essa ocupação daqui, ia se encrontar com outras ocupações. E se ele estivesse aqui, ninguém tava saindo aqui pra minha casa, minha vida. Todo mundo tava aqui, querendo ficar aqui. No começo aqui, ninguém queria sair daqui pra nada. Só depois que eu quero se falecer aqui, agora é pouco. Inventou de ir pra minha casa, minha vida, e ficar aqui, junto, um pouco. Mas o meu objetivo mesmo é que, se ele estivesse aqui, eu tinha certeza que ele não tinha essa proposta, ele não ia fazer a minha vida. E aqui tava cheio de gente. Um, dois, três, quatro, cinco mil, que ele é da nossa casa, eu faremo do Brasil. Eu nem gosto dessa onda de discurso, mas é importante. Sem teto na lua, a luta continua. Independente de qualquer coisa, dos contratempos, das desavenças, das altas e baixas. Estamos aqui, gente, estamos presentes. Sem teto na lua, a luta continua. Quilombo, o lugar da feira. Daí, a luta é nossa, não minha. É nossa, cada dia é nossa, cada vez mais nossa. Porque cada vez mais, no nosso cotidiano, essa luta tá presente. Valeu, vamos comer bolo, que a gurizada tá pronta de derrubar aqui. Um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço lá e vamos lá. Assim que a gente divide a terra, a gente divide o bolo. Bia, eu quero que você me desenhe a casa, assim, uma casa que você queria morar, a casa dos seus filhos. Aqui é a casa de dois andares. Aí em cima é o meu quarto, o quarto da minha mãe, de Arthur e de Raíssa. Embaixo é a sala, a cozinha e o banheiro. Aí aqui é o quintal, a árvore, as plantas que minha mãe gosta e a porta. E esse número 23, pra onde você tira? É o número da casa daqui. É o número da casa que você tá morando aqui? Uhum. Então você quer uma casa com quintal? É. Fechado, com muro e de bloco, bonitinho. E aonde é a sua casa? É aqui, no movimento. Eu fiquei casada há 25 anos e não era feliz. Tinha casa, carro, tudo. Hoje eu tenho Deus e alegria. A noite e o dia, eu sou feliz. É, sabe? É necessário dinheiro, mas... Você ser feliz é o mais importante do que tudo. É isso, eu não pretendo. Também não sou muito fã, eu não tomo. Eu queria ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Eu não quero ir pra minha casa, minha vida, porque é um lugar sem espaço. Eu sei que... Você não pode criar nada. Eu sei que a pessoa está precisando. Eu sei que a pessoa está precisando. É, se eu não vou criar nada, se eu vou morar na casa minha vida, como é que eu vou viver? Como é que eu vou ficar sem meus bichos? Como é que eu vou ficar só de uma lavagem de roupa? De um bairro novo, de um bairro novo, que a pessoa não tem conhecimento. Eu não vou viver, não vai dar pra mim viver. A pessoa vem sendo como ver a pessoa de pé. A pessoa, transporte é caro. Ficar indo e vindo todo dia, assim, pra trabalhar num lugar que a pessoa já tem conhecimento. Sinto problema de pressão alta. Tenho problema de circulação de sangue aí. Opa, as pernas não estão. Como é que eu vou ficar andando pra lá e pra cá. Já estou acostumada no meu lugar. E ir pra outro lugar desconhecido é muito ruim. Fica muito difícil. Não é que eu não queira ir pra lá. Eu quero. Mas eu fico pensando nas outras pessoas que acham que a gente não pensa, não olha por eles. Mas pra mim não importa o olhar deles, entendeu? Não importa o que eu sinto. E que eu acho que a gente já conseguiu aqui. Entende? Eu posso até me decepcionar. Mas eu acredito que aqui... Não, não tá perco, não. Eu acredito que aqui a gente já ganhou. E queria, se fosse já que era pra sair, que saísse todo mundo logo. Mas infelizmente também depende de muita gente que falta documento. Não tem identidade, não tem URG. Né? Eu agora mesmo, que eu não tô mais morando aqui na ocupação, tô tentando me encontrar onde eu estou. Como eu tava falando, não adianta a gente ter casa com a estrutura de tijolo, com piso, móveis novos. Mas o principal a gente não tem. Que é a amizade do vizinho. É o carinho do vizinho. Porque não adianta ser o carinho de família. Mas quem convive com a gente ao nosso redor. E onde eu tô não é muito assim. É um bom dia, boa tarde, boa noite. Então aqui não. Aqui a gente é uma família. Aqui é um ajudando o outro. Um correndo pelo outro. Quem tem um conhecimento corre atrás pra poder trazer algumas doações pra quem precisa. Às vezes a gente pensava assim. Ah, meu Deus, não tem o que comer. Mas daqui a pouco chegava a doação. Então batia na casa de um vizinho. O vizinho ia dividir o que tem pra poder a gente se alimentar. E aqui eu não tenho nem o que dizer. A única coisa que eu tô aqui dizer aqui é que eu fui muito feliz aqui. Consegui algumas coisas. Por morar aqui, fora do governo, como Bolsa Família, que eu sempre corria atrás e não conseguia. E agora eu consegui. Realmente, queria uma casa de tijolo e tudo. Queria aqui, mas não conseguia aqui. Me deram fora. É onde eu convivo hoje. Mas é tudo pago. É tudo na base... Ou se você pagar certo, é sua. Se não pagar, a Polícia Federal toma. E o governo também. E aí volta tudo de novo. Está casado. Agora eu tenho que me preocupar porque eu tô desempregada e tô procurando trabalho. Mas Deus já botou um trabalho no meu caminho. Mas tirando isso, o resto pra mim... Tô vivendo como Deus quer e lutando. Como sempre, digo direto aqui pros meus companheiros que a luta continua. Eu saí daqui, mas sou movimento a qualquer hora. Que precisar, queimar pista, ir pra secretaria, ir pra prefeitura, pra o que for. Eu sou pau pra qualquer obra que eles precisarem de mim. É, se a gente te ajuda aqui, quando falta alguma coisa, a gente te ajuda. Sempre, sempre vem doação também pra cá. Vem a cesta básica, vem sempre a doação de roupa. Sempre vem, né? O pessoal vive assim. Porque não um ajudando o outro. Quando tem um problema, a gente resolve. A gente vai junto e resolve, né? A gente vai junto e vai junto e vai junto e vai junto e vai junto. Ó, que remédio, né? Ó, sorri! Nossa, tá rosa e cowboy Tá, eu... Tá moi dela e tá fora de comente. Tá, também tá caindo. Tá boa,ices, olha aí. Deixa eu me ajudar uns estudos. A gente tá boa. Agora ele vai me brindicar. Espera a minha vida. . 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 E aí Cadê o vestido de vaga? Cadê? Cadê? Cê que se põe aqui? Opa, colocam, ó. Não, 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 não. O que mais gosto é a simplicidade do povo, a acolhida, né, eles são pessoas muito acolhedoras, as crianças muito respeitosas, tenho encontrado por aí, e todo mundo muito disposto também a caminhar junto, eles já têm uma organização, também aqui, dentro do quilombo, não é uma coisa assim dispersa, eles estão organizados, têm as suas reuniões, e eles tomam as suas decisões também na Assembleia, que isso é muito bom. Além assim do espiritual, como você acha que vocês podem ajudar aqui o quilombo? Sim. Bom, nós começamos aqui, eu não vim assim para fazer celebrações religiosas, eu vim simplesmente ajudar na caminhada, naquilo que eu possa ajudar, e ao mesmo tempo também me sentir próximo deles, mas sobretudo nessa parte humana, de sentir as outras pessoas como alguém que é próximo, chegar a amar as pessoas. depois, o religioso, isso irá saindo, na medida em que vamos caminhando, de fato, já tivemos alguma celebração, celebramos também por aqueles rapazes que mataram aqui. E então, aí vamos caminhando, mas na medida que eles vão sentindo a necessidade e vão vendo, vão pedindo, a gente vai tentar ir respondendo. Começou a pastoral da criança já, também atuar aqui, um pouco olhando para as crianças, as suas mães, isso é, mas vamos devagar, eu não quero também não atrapalhar a caminhada deles, né? Pelo contrário, chumar. Estamos sexta-feira, às vezes quatro horas de tarde, venham por aí. Estou buscando a ver se aparece alguém que possa ensinar música. Peço que Deus abençoe vocês, dê tudo de bom em drogo, de tudo que vocês trouxeram um pouco para a gente, que Deus multiplique tudo que Deus deu a vocês. E aí vamos ver o que conseguimos este ano. Saúde em primeiro lugar. Oh, primeiro é saúde, né? Saúde e coragem também, né? Mas o que é bom, significa em primeiro lugar saúde, né? E aí A gente não passa a rir na porta da gente e pra eles a gente não existe. É a mesma coisa de nada, é um cachorro que está morto ali no meio da pista e eles passam e já foi. Mas quando a gente bota fogo na pista, que aí vem repórter, vem pessoas que apoiam o movimento, aí imediatamente eles mandam um secretário, mandam alguém vir aqui ouvir o que a gente quer reivindicar. Ouvir, né? Porque botar em prática mesmo. Hoje a gente não paga nem água nem luz, mas uma caixa de fósforo com papel de cigarro que a gente compra está pagando imposto. E esse imposto é para ser distribuído nos cofres públicos. Prefeitura, polícia, bombeiro, hospital, posto médico. Tudo isso aí para que os menos favorecidos tenham acesso a tudo. E nós, por não ter um recibo de luz, um recibo de água, para os postos médicos, hospitais e outros lugares aí, a gente não existe. Somos indigentes, por falta de um papel que comprova onde você mora. E é difícil, muito difícil aí. Não tem como a pessoa se calar, ficar quieta. Às vezes é falar, mas você vai chegar no posto médico, não vai atender, você vai brigar. Mas tem que brigar mesmo. Se não brigar é pior. Você chega lá, ah, não vou te atender porque você não tem o cartão do SUS. Você não vai te atender porque você não tem o recibo de água, não tem o recibo de luz, não tem como comprovar que você mora num assentamento. Aí por isso nós não existe. E o que a gente compra? E o que a gente paga? Uma passagem que a gente tá pagando tá sendo distribuída. Tudo tem imposto, tudo tem imposto, tudo tem imposto. Uma tola de fonte que a gente risca já pagou imposto. E por que a gente é excluído do que a gente tem direito? Até pra arrumar trabalho. Se você chega numa casa de família e você fala que você mora num movimento, ela te olha assim, ah, você mora aonde? No movimento? Aí você trabalha hoje, amanhã você não precisa mais não, não sei o que, inventa um monte de coisa. Várias pessoas aqui já passaram por isso. Eu mesmo só exemplo. Um dia que fosse na minha carteira pediram o recibo de luz. Ah, não tem recibo de luz não. Tem uma atestada de pobreza lá do Quilombo. Ah, não serve. Eu tive que pegar um recibo de, uma conta de luz da avó dela pra dar na empresa. Porque o papel que eu tenho aqui pra ele não vale. E sendo que tá carimbado pela Secretaria de Habitação. Mas mesmo assim, pra eles não serve. É muita coisa. Quando a gente põe fogo na pista, é pra eles atender a gente. Porque eles atendem só por quê? Por livre, isso põe toda a pressão. A gente bota um fogo na pista e aí a gente não é atendido, né? Pelo menos a gente é ouvido. Porque pra atender demora um ano, dois anos, três anos que vai fazer que a gente tá aqui. E aí, rapaz, quando a gente para a pista, é movimento rápido. Tem que ser coisa rápida e, mesmo tempo, também com toda a segurança, né? O carro não vem de lá, não atropelar ninguém. Tem que ser, é tudo esquematizado, tudo bem organizado e bem bolado. É coisa rápida de, coisa de dois segundos. Entrou, invadiu a pista, tocou fogo, fechou, acabou. Ninguém passa. Só quando as autoridades vêm assim, ninguém ouvia a gente. Oito horas da manhã. É, a pista tava completa de fogo e gente. E todo mundo com a bandeira, cantando. E eu também no meio, né? De boa. Rapaz, quando eu vim de lá pra cá com a bandeira, É, vai Nelson de Patrícia, com a carroça cheia de pneu. Todas as carreiras. Menino. Eu acho que foi alguém que me empurrou. Passei a livrar da carroça. Na hora que alguém, não sei que eu caí só, alguém me empurrou. Fabrício disse que alguém me empurrou. Menino caí. Debaixo dessa carroça. Eu não esperava mais a vida. Só tava olhando pra Deus. Pronto, senhor. É agora que eu vou. É, pisou aqui, ó. O pneu da carroça ficou em cima do meu cérebro. Em cima da minha cabeça. Aí os povo loucos. Socorro, o Viza morreu, o Viza morreu. Socorro. Aí se prendeu a carroça. Foi que me tirou. Pisco, eu sem sentir, não sem sentir nada. Só com a mesma coisa, cantando com a bandeira. Nossa. Eu, graças a Deus, eles nunca meteram o pé no meu barraco. Eu agradeço a Deus todos os dias. Mas eu sinto na pele quando chega um vizinho aqui correndo. Olha aí. Eles meteram o pé lá no barraco. Levaram fulano. É horrível. Na noite de Natal foi horrível. A gente tava tudo aqui. Daqui a pouco a gente vê a polícia chegar aí. A gente fica preocupado com os vizinhos, né? Sai todo mundo correndo. Tava todo mundo alegre ali. Aí chega a polícia botando terror, né? Foi horrível. Foi Natal? Foi ano novo? Foi Natal. Oi? Agora? Não, eles vêm. Eles vêm direto aí. É porque graças a Deus você dorme, mas eles vêm aí. Quando vocês vêm, os cachorros latindo. É eles que encostam aí pra ver. Que tinha uns caras mascarados que botavam fogo nos barracos que estavam vazios. Qual foi isso? Foi, acho que, no início de 2011. Era bem sinistro. Aí a gente ia. Era ruim e meio bom porque eu unia todo mundo ali, fazia fogueirona grandona e sentava todo mundo. Aí os adultos ficavam tomando conta da comunidade e as crianças dormiam. E aí? Nesse dia mesmo eu não consegui dormir, não. Só no outro dia seguinte que acalmou, eu consegui dormir. Todo mundo é claro hoje. Só, Gustavo. Subi, Juca. O que você gosta de fazer aqui? Você brinca de quê? O que você gosta de fazer aqui? Você brinca de quê? Minha irmã, as amigas. Tem que pedir boneca. Muitas coisas. As coleguinhas de escola, os pais deixam vêm aqui? Deixa. Da escola? Da escola é um pouco mais difícil. Me deixam lá. Por que você acha que me deixam lá? Não sei, deve ser algum tipo de medo de acontecer alguma coisa com as crianças. E você vai na casa dos seus amiguinhos? Eu vou. Minha mãe deixa. Quando ela vê assim que tá no ponto de poder eu ir, eu vou. Fala alguma coisa, Lara? Guga, dar risada, dar dedo, não. Estas, claro, são as casas onde todo mundo mora. Aquela ali, esta casa aí sim que você está vendo, é onde eu moro e onde minha família mora junto. Nós todos moramos. Essa é a minha casa. Povo negro bonito, povo negro forte aqui na ocupação. A luta não é mole, não. A luta não é mole, não. Povo negro bonito, povo negro forte aqui na ocupação. Não. Fala alguma coisa, senhora. A senhora é velha ou não? Tá filmando, né? Rapaz, eu só quero agradecer meu movimento, entendeu? Que essa é a segunda bandeira que eu carrego no meu peito, que é a bandeira do movimento sem teto, que é o povo que mais luta pela necessidade, não só pela minha, mas pela necessidade de todos que sofrem pelo meio do mundo, que não tem um lá pra morar, entendeu? Eu abraço essa bandeira, esse movimento. Aonde eu estiver, eu vou carregar essa bandeira no meu peito. Sou sem teto. Sem teto. Pois a melhor não há Do que a gente sonhar Com um futuro de paz Igual há tempos atrás Quando éramos criança Só pensávamos em brincar Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Coisa melhor não há Do que a gente amar E num barquinho de papel A gente navegar No vai e vem das ondas No balanço da rede A gente se amar fühl há Do que a gente sonhar É muito bom É tanto que não Talvez 어젯 работe Quer temos mudanças Claro antes Todas que as pessoas Tem eSTE Pecuárias Tem umしょう dela Com um futuro de paz Igual há tempos atrás De quando éramos criança E só pensávamos em brincar Oh la 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 Oh 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 la 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 Coisa melhor não há Do que a gente se amar E num barquinho de papel A gente navegar